E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente do que a galera costuma colocar aqui na internet Reações das novidades do iOS 12 Que na minha opinião não teve nenhuma novidade E é por isso que eu pedi a autorização do meu amigo Matheus Kays Que fez o resumão sobre as novidades do iOS 12 Pra fazer um vídeo, uma reação às novidades do iOS 12 Mano, eu particularmente não vi nenhuma novidade E é por isso que eu achei interessante fazer esse vídeo um pouco diferenciado aqui Reagindo às novidades do iOS 12 Então eu vou pedir o seu like, vou rodar a vinheta e vou voltar pra gente se aprofundar mais nesse assunto aqui Então, larga o like aí pra fortalecer pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem, né? Então vamos lá Música Pois bem pessoal, antes de mais nada eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre a estagnação dos smartphones, né? Parece que não tem mais nada que se possa colocar no smartphone Com relação à atualização de software, também parece que não tem mais nenhuma funcionalidade que a gente necessite mesmo Parece que tudo que a gente precisa já está lá nos smartphones O Android está na versão 9, né? Android P O iOS agora acabou de apresentar A Apple acabou de apresentar o iOS 12 Que também não implementou praticamente nenhuma funcionalidade realmente útil pra nossas vidas Então vou agora reagir às novidades do iOS 12 Confere aí Começando que o sistema será liberado para todos os dispositivos que possuem aí o iOS 11 Ou seja, a partir daí vai... Pois é, sempre, a cada ano que a Apple lança uma nova atualização do sistema Ela sempre deixa um smartphone de fora, um modelo de fora Esse ano não teve nenhum modelo de fora, né? Provavelmente seria o iPhone 5S Mas esse ano, como eu falei, não tem nenhuma novidade Não tem nenhuma funcionalidade significativa Que nenhum smartphone que roda atualmente o iOS 11.4 não rode Então ela não deixou nenhum smartphone de fora E é justo, né? O iPhone 5S, o que é algo muito bom O sistema também será otimizado aí quando ele estiver sobrecarregado É tão bom assim O que significa que aplicativos abrem duas vezes mais rápido em situações de rápido processamento, digamos Tá vendo aí? Em algumas situações o iOS vai abrir o aplicativo duas vezes mais rápido Mas isso é só em algumas situações, pessoal Mas ainda assim, eu duvido muito ele abrir duas vezes mais rápido E eu vou fazer o teste Quando eu atualizar o meu iPhone aqui para o iOS 12 Eu vou fazer o teste para ver se realmente os aplicativos conseguem abrir Em determinadas situações duas vezes mais rápido Eu duvido muito porque o iOS já funciona muito bem Eu acho que isso só foi marketing, né? Mas enfim Uma das novidades do iOS 12, na verdade, é uma continuação aí para... Novidades Coisa que ele já vinha apresentando nas últimas versões Junto a Pixel, a Apple criou um... É, algumas novidades, como eu vi, são melhorias que nem enfatizaram muito a questão, né? São funcionalidades que já existem, mas que receberam algumas melhorias Então eu nem considero novidade, né? O formato para a realidade aumentada, chamado... E o SDZ, o SDZ, otimizado para compartilhamento e gráficos 3D A Apple também já está trabalhando com várias outras empresas E uma delas é a Adobe, que fez uma pequena demonstração de como seria isso na prática O exemplo dado no caso foi o Photoshop, onde usuários poderão utilizar o software para criação de conteúdo em USDZ Vai lembrar que isso para a realidade aumentada Tá vendo? Isso aí é uma funcionalidade mais voltada para nichos É uma funcionalidade que provavelmente pode estar disponível para todos os usuários Mas nem todos os usuários utilizarão essa funcionalidade É mais voltada para nichos, né? Trabalhos corporativos ou coisa do tipo Continuando, a Apple também vai incluir um aplicativo para medir coisas em realidade aumentada Ou seja, vários aplicativos de régua irão morrer aí na App Store, podemos dizer assim Ou seja, ela vai implementar um aplicativo nativo Um novo aplicativo nativo Assim que você fizer a atualização do iOS 12 Vai vir um aplicativo novo Para você fazer essas medições, né? Provavelmente para você capturar aquele... Escanear documentos, essas coisas assim Falando agora um pouco sobre o aplicativo de fotos A Apple divulgou um dado bem interessante Mais de um trilhão de fotos são tiradas com o iPhone por ano Mano do céu! Mais de um trilhão de fotos são tiradas com o iPhone por ano Por isso que eles resolveram aí aprimorar E por isso, só agora, só por isso Eles vão implementar uma pequena melhoria no aplicativo de fotos Só por causa disso Só porque... Mano é coisa de doido O aplicativo de fotos O iOS 12 irá aprimorar nas buscas Agora tem sugestões inteligentes Incluindo momentos importantes Tá vendo aí? Seria mais fácil ela lançar a atualização Separadamente para cada aplicativo nativo, né? Ao invés de dizer que é uma nova atualização do sistema operacional Lugares onde você tirou fotos Como enfiagens, pessoas próximas, etc Coisa que até já tinha, mas agora vai ficar ainda melhor Já existe isso, mano! Já existe! Se você quiser compartilhar com parentes e amigos Tipo mandar fotos para pessoas que estavam no mesmo local com você Por exemplo, num bar ou em alguma festa Isso é bem interessante Na verdade, isso não é interessante, Matheus Me desculpe Isso é completamente desnecessário Não vejo nenhuma utilidade, grande utilidade A necessidade de implementar essa funcionalidade aí Mas, como não tem nada melhor para colocar, né? Aliás, ao receberem fotos Seus amigos também recebem uma sugestão de enviar de volta Só que no caso, eles mesmos vão me enviar as fotos que eles tiraram, né? Tem sentido, velho De ficar lembrando Ah, me manda essa foto no WhatsApp depois Que é bem legal Não é legal, não, não é Temos melhorias com a Siri A assistente pessoal já trabalha com alguns aplicativos de terceiros Mas é bem limitado Agora parece que a Apple vai abrir Aqui tem um pouquinho mais de melhoria com relação a Siri Mais aí a sua assistente Com um recurso chamado Atalhos E cara, isso vem meio que para revolucionar o uso da Siri Agora você pode se comunicar com aplicativos de pedidos, por exemplo É só cadastrar no Atalhos e pedir para ser, por exemplo Peça um cheeseburger no restaurante tal No aplicativo no aplicativo iFood Outra funcionalidade que é completamente desnecessária Você não vai sentir nenhuma falta Se essa funcionalidade não estivesse lá Você não sentiria nenhuma falta Como a maioria das pessoas não deve ter sentido nenhuma falta Entre outros Mas é como eu disse, né? São só melhorias aqui e ali E eu acredito que poderia ser uma atualização que poderia ser lançada separadamente para cada aplicativo nativo do sistema operacional Ao invés de lançar uma nova atualização do sistema operacional Mas outros aplicativos ela vai poder trabalhar Só você configurar no Atalhos Outra coisa interessante é que agora ao dizer para a Siri que você está indo para casa O aplicativo realiza uma série de atividades pré-determinadas por você Tipo, ele vai te avisar Não esqueça de passar no mercado Busque seus filhos no colégio Isso não é acessário, velho Depende do que você programar É algo bem legal Uma novidade bem interessante Depois a Siri tiveram algumas melhorias no aplicativo de notícias Mas esse até hoje não está disponível no Brasil Então o app News a gente não vai falar aqui, tá? A Apple também apresentou uma série de melhorias em seus aplicativos O aplicativo de bolsa, por exemplo, de bolsa de valores Pela primeira vez estará presente no iPad O aplicativo de bolsa de valores pela primeira vez vai estar disponível no iPad Pois é, um aplicativo que geralmente é voltado para pessoas que fazem uso corporativo O iPad, inclusive, é um dispositivo da Apple Que geralmente é pessoas de empresas que utilizam Mas é pela primeira vez, só agora Que o aplicativo de bolsa vai estar disponível no iPad Mano, coisa de louco, né? Essa Apple é muito doida O aplicativo de gravador de voz também vai contar agora Era uma versão exclusiva para iPad Nunca teve antes Não, na verdade tinha, né? Mas vai ter um aplicativo exclusivo de gravação de voz para iPad Mano, meu Deus Coisa que não tinha, não sei porquê Mas agora tem Até Matheus admitiu Coisa que não tinha e não sei porquê O Google passa a se chamar Apple Books E também ganhou um novo design com melhorias internas Nada que vai assim revolucionar Até porque é para você ler livros ou PDFs Enfim, agora algo que vai revolucionar é o CarPlay Uma novidade muito esperada por usuários do CarPlay, né? Finalmente a Apple liberou suporte a aplicativos de navegação Como o Waze e Google Maps Quem usa pode crer que vai melhorar muito a sua experiência Google Maps Ou seja, a funcionalidade já existe, né? O CarPlay já existe Só que ela está abrindo as possibilidades, né? Abrindo um pouco mais as portas, né? Dando a possibilidade de outros aplicativos serem utilizados Através dessa funcionalidade aí Slow Waze também é infinitamente que o mapa da Apple Que nem funciona direito Coisa que poderia ser atualizada sem uma atualização do sistema, né? No CarPlay Eu como usuário vou gostar bastante Continuando sobre o iOS 12 Num panorama geral aí A Apple diz que usuários estão ficando muito viciados E até perdendo seu tempo com os seus aparelhos O modo não perturbe agora está melhorado Para quem esquece de desativar o modo Agora você poderá programar Outra funcionalidade que já existe Mas que vai ganhar pequenas melhorias Não tão significativas assim Mas enfim Mar, por exemplo Sua reunião acabou às 4 horas da tarde Você programa ele aí Para desativar as 4 horas Eu sempre que coloco o modo não perturbe Esqueço de desativar Então isso é bem legal Outras melhorias internas Que valem o destaque aqui Do iOS 12 São que tipo A noite Quando você estiver dormindo Ele não irá mostrar mais Toda a sua lista de notificações Coisa que poderia te desconcentrar Ou até mesmo atrapalhar seu sono Ah, isso já existe, né? É para isso que serve O modo não perturbe Estar dormindo Aí tipo Está esperando alguma notificação Recebe Isso não vai mais acontecer É claro Tudo programável, tá? Outra novidade interessante São as notificações agrupadas Hoje, por exemplo, fica Está aí A única coisa no iOS 12 Que eu realmente achei Que deveria ter sido implementada Há muito tempo, né? As notificações agrupadas Porque atualmente o iOS É muito bagunçado A questão das notificações Fica uma lista enorme de notificações Do mesmo aplicativo Eu acho isso muito chato Então agora as notificações Serão agrupadas Ok Sim YouTube Twitter YouTube de novo Daí WhatsApp Twitter, WhatsApp Fica uma bagunça, né? E agora no iOS 12 Vai ficar mais organizado Tudo agrupadinho ali Por aplicativo Bem, mas bem legal mesmo Coisa que já tem alguns Androids E agora está vindo no iOS 12 Bem maneiro A Apple também está trazendo Um novo recurso Chamado Tempo na Tela Agora você terá relatórios semanais De quanto tempo Gastou em determinado aplicativo Essa funcionalidade É muito interessante Porque ela está sendo implementada Também no Android P No qual a empresa Dá a possibilidade De você ter acesso Dados estatísticos De quanto tempo Você está utilizando Seu smartphone Isso para você também Gerenciar o seu tempo Não ficar muito tempo Grudado no smartphone E você ver o tempo Que você está utilizando O smartphone dia a dia Por exemplo Ele vai te dizer lá Você gastou 20 horas no WhatsApp 10 no Instagram E por aí vai O que é uma coisa muito legal Para você gerenciar seu tempo E também vida Outra coisa interessante Que a gente pode destacar aqui É que a Apple criou um recurso Chamado Limitação em Aplicativos Eu já estava falando Em outros vídeos Onde você mesmo pode definir Um limite de tempo Para usar em aplicativo Tipo 30 minutos no Facebook Ou 1 hora nos joguinhos Isso é bem legal Para você não perder Tanto tempo nisso Essa é uma novidade Muito interessante Para quem tem filhos Agora você poderá gerenciar E definir um limite de uso Por exemplo Você vai poder bloquear O uso do iPhone Ou iPad A partir de uma determinada Hora do dia Ideal para quando Seu filho for para a escola Ou na hora De ele ter que dormir Por exemplo Justo É uma funcionagem Interessante É bom estar disponível No sistema profissional Só que na realidade Eu não sei se vai funcionar É muito complicado Isso aí funcionar Cara bem legal mesmo Para esse controle parental Agora a gente vai falar Um pouquinho sobre os emojis Que na verdade São os novos Animojis Para o iPhone X São eles aí O fantasma Outra coisa que eu acho Completamente desnecessário Parece que as empresas Não tem mais o que colocar É inventar os emojis Que são aquelas funcionalidades Aqueles emojis Coisas Emojis avançados Vamos dizer assim Eu acredito que isso Não é útil Para a vida das pessoas E não é de fato É uma coisa assim Uma novidade Que você descobre Que coisa legal Beleza Mas não é uma coisa Que você vai usar Por longo período Vai usar sempre Enfim O koala O tigre E o tira Aí qual é a novidade Novos bichinhos Isso que é a novidade Do iOS 12 X Que é o dinossauro Mas a grande novidade Mesmo São os memonjis Agora você poderá Criar um animonji Personalizado com a sua capa Isso aqui eu achei interessante Porque Eu tinha esse recurso Eu utilizava esse recurso No antigo Windows Phone Que tem um aplicativo nativo Do Xbox No qual era possível Você criar seu avatar Do seu jeito Do seu formato Então isso agora Vai estar no iOS também Quer dizer Não o mesmo aplicativo do Xbox Mas algo parecido Algo semelhante Igual a Samsung Já fez aí no S9 É bem legal Acho que vai pegar Porque os animonji Não pegou muito não É aquela coisa de modinha Lançam vários aplicativos Interessantes Que usam Por tempo determinado Ali E depois Ninguém quer mais Ouvir falar Pelo menos Eu nunca uso E por fim O Matheus Admitiu aqui Pelo menos Eu nunca uso E é um usuário Hard De Windows De iOS A novidade foi O FaceTime em grupo Finalmente FaceTime em grupo Até 32 pessoas Simultaneamente 32 pessoas Simultaneamente Skype ou até mesmo Google Hangouts Para fazer alguma reunião Ou qualquer chamada Tanto por voz Outra coisa Que é um É algo muito específico Você não vai estar Sempre utilizando Essa funcionalidade É muito difícil Você não sente Tanta falta assim De fazer uma conferência É Através de um aplicativo Num smartphone É legal? É Mas enfim Tanto por vídeo E de iOS 12 Por enquanto É só isso E de iOS 12 Por enquanto É só isso Então é isso Que eu queria enfatizar Aqui pessoal Fazer esse vídeo Um pouquinho diferenciado Colocar um pouquinho De humor Nessas novidades Do iOS 12 Que ao meu ver Não tem nada De significativo Poderia muito bem A Apple colocar O iOS 11.5 Porque essas atualizações Essas melhorias Parece de fato Apenas melhorias Do que novidades No sistema operacional Concordam comigo Se concordam Deixem seus comentários Se tem alguma coisa Que eu falei Que eu não deveria ter falado Vocês querem me corrigir Deixem seus comentários Na descrição Abaixo do vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Não esquece do like E até a próxima